A história política, social e econômica da Bahia ficou mais enriquecida através da obra literária de autoria do engenheiro Paulo II da Costa. Nós do Metanoia estivemos no relançamento do livro sobre Otávio Mangabeira. O Otávio Mangabeira foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores que a Bahia já teve, em todos os tempos, digo isso, inclusive democrata, extremamente honesto, não perseguia ninguém, força de que possa trazer força, e quem lê esse livro vai encontrar relato a respeito disso. E essa juventude hoje não sabe nem quem é Otávio Mangabeira, porque os meios de comunicação parecem que fazem questão de esquecer os grandes homens deste país. Trazer os ensinamentos, principalmente sobre a questão da democracia de Otávio Mangabeira, é uma grande lição para todos nós, e soma muito para os jovens e para a fixação dos valores democráticos. O Otávio Mangabeira esteve exilado na época do Estado Novo, passou 15 anos na Europa, voltou, se reintegrou à política, foi eleito governador do Estado, com uma empolgação muito grande e uma pessoa que governou bem a Bahia. Então eu tenho muita expectativa sobre isso. Eu dou parabéns aí ao Paulo II por ter resgatado essa memória, ter feito essa pesquisa, e mostrando a juventude, mostrando a nós aqui da Bahia, mostrando a todos quem foi o Otávio Mangabeira. O engenheiro Paulo II da Costa é o autor desta importante obra sobre Otávio Mangabeira.